Yo, esse aqui é o CD No.1 de DJ Memo com Problem Child Um saludo é muito especial para todos os fãs Na Rotterdam, Amsterdam Den Haag, Heerl, Neymar Sua também, aí vamos sair Pagatino, pagatino Pagatino, pagatino Pagatino, pagatino Pagatino, pagatino Pagatino, pagatino Aí o saludo vai especial para os fãs na conversa Especial para Bate Especial para Joe Especial para RS Especial para L Especial para Fid Especial para Tau San Especial para Ep Pagatino, pagatino Especial para Anu Especial para Ani Especial para Susi Especial para Popi Especial para Chedi Especial para Marzela Especial para Dezu Especial para Pagatino Especial para Caci Especial para Squiri Especial para Cap Especial para Chim Especial para Chim Especial para Julio Especial para Pagatino Especial para Tau San Especial para L Especial para Pagatino Especial para L Especial para Sharon Especial para Bull Especial para Champions Especial para Papi Pagatino, 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 Special pa Jenny, Pagatino, Special pa Brulche, Pagatino, 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 Special pa e um saludo pa nos fan an aya no cor show, bom e sa, no cor show tamen no sti fan, bom e sa, e nos mando saludo pa na nape ae, Special pa Gio, Pagatino, Special Pa Era, Special pa Cho Black, Pagatino, Pagatino, Special pa Nancy, Special pa Yeyo, Pagatino, Special pa Doble, Pagatino, Special pa Darwin, Special pa Renzo, Pagatino, Pagatino 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Problem tunga pa' tu ma' Ta fia' meme ta fia' Ta fia' problem ta' fia' Ay! Tende co' esta llora' Tende co' esta' grita' Tende co' esta' llora' Tende co' esta' grita' Tende co' esta' grita' Ta voz o' ta' viva' Ta voz o' ta' viva' Kiko! Ta voz o' ta' viva' Ta voz o' ta' viva' Kiko! Ta voz o' ta' viva' Ta voz o' ta' viva' Tá bom só, tá biba Tá bom só, tá biba Ai, mêmen, tu não é pato, má Ai, problem, tu não é pato, má Tá fia, bati, tá fia Tá fia, jo, tá fia Ai, nelun, tu não é pato, má É, res, o tu não é pato, má Tá fia, bati, tá fia Tá fia, jo, tá fia Ai, húr, kati, tá húr Ai, húr, mêmen, tá húr Ai, húr, elí, tá húr Ai, húr, squiri, tá húr Ai, tende, coi, tá jora Tende, coi, tá grita Tende, coi, tá jora Tende, coi, tá grita Mêmen, tu não é pato, má Problem, tu não é pato, má Tá fia, même, tá fia Tá fia, même, tá fia Bati, quiri, tu não é pato, má Ai, jo, tu não é pato, má Tá fia, squiri, tá fia Tá fia, même, tá fia Ai, húr, endi, tá húr Ai, húr, boy, tá húr Ai, húr, finti, tá húr Ai, húr, tausen, tá húr Ai, húr, Marcel, tá húr Ai, húr, mêmen, tá húr Ai, húr, problem, tá húr Ai, húr, mêmen, tá húr Ai, tende, coi, tá jora Tende com esta grita Tende com esta llora Tende com esta grita 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.